Hoje vim fazer a tag Fim do ano de 2017 O que falta? Eu penso que esta tag tenha sido criada pela Ariel Bissette Eu vi no canal da Mulher Cama Livros e no blog Say Hello to My Books Pergunta número 1 Um livro que começaste este ano e que precisas de terminar mas eu acrescento já que provavelmente não vou terminar, eu vou dizer dois livros mas provavelmente não vou terminar nenhum deles não só pelo tamanho deles mas também pelas temáticas que estes livros abordam Um deles é o Complete Stories da Flannery O'Connor Este livro tem muitos contos, este livro tem mais de 500 páginas Apesar de que está escrito da Flannery O'Connor alguns dos contos dela são um bocadinho densos e a pessoa precisa de entrar neles e nem sempre é fácil e achar que talvez não vá conseguir acabar de ler O outro livro é O My Sister My Love da Joyce Carol Oates Não sei, eu estava a gostar até já tinha lido alguma coisa mas não sei se irei pegar nele sequer É bem provável que não termine Tens algum livro autonal para fazer transição para o final do ano? Não Eu não associo livros a gestações do ano para mim eu leio o que me apetece quando me apetece e por isso mesmo não tenho nada desse género Terceira pergunta Existe uma nova edição ou lançamento que ainda estás à espera? Bem, o lançamento em si já aconteceu eu é que estou à espera que o livro me chegue Foi um livro que se viu agora no início de novembro que é o último livro da Jane Campbell que é um livro de contos Eu agora de cabeça não estou a lembrar do nome mas eu vou deixar aqui a capa A capa é absolutamente fantástica e eu estou desejosa de pôr as mãos neste livro que já devia ter chegado ainda não chegou Quais os três livros que quero muito ler antes do fim do ano? Eu podia dizer muitos livros Eu vou dizer três que tenho esperanças de ler The White Queen da Philippa Gregory Assassin's Apprentice da Robin Hobb e The Hidden Child da Camilla Latberg Existe algum livro que ainda pode surpreender e vir a ser um favorito do ano? Sim O The Haunting of Hill House da Shirley Jackson Mais um livro que eu comecei a ler e que tenho que continuar Seis Já começaste a fazer planos para de leitura para 2018? Sim já comecei é ridículo já ter começado mas pronto Eu tenho algumas ideias para 2018 A primeira obviamente será manter estes meses que eu tenho feito de leituras de contos portanto o Abril Contos Mil em Abril e em Novembro o Ano Histórias meu Deus já estou a pensar em Novembro do próximo ano enfim quero também em Janeiro fazer uma espécie de maratona de leitura de contos tradicionais e outras coisas assim no género que ainda estou a pensar nos moldes e quero fazer ao longo do ano sim estou mesmo a ouvir ao longo do ano dois projetos de leituras conjuntas um deles será com os livros de Stephen King e outro será com os livros da Juliette Marillie mais especificamente Seven Waters portanto fiquem atentos aqui ao canal porque em Dezembro irei falar um bocadinho a maior detalhe destes projetos eu não vou tagar ninguém eu não sei quem é que já fez esta tag se é que já houve muita gente a fazer ou não se gostaram desta tag se acham que ainda é interessante responder a esta tag sintam-se à vontade para o fazer e até ao próximo vídeo